E a falta do teu irmão? Eu tenho medo dessa mulher É difícil, é difícil Até hoje eu sinto muita falta O que mais você lembra dele? Para! Ai, eu sinto falta, ele era meu Ai, sem graça Não fiz isso com você na banheira Não, eu sinto falta Às vezes eu acho que eu sinto a presença dele e tal Mas eu sei que ele tá num bom lugar Você sente ele mais quando, assim? Às vezes é um sonho, né? Engraçado, eu sonho com ele Outro dia eu tive um sonho com ele Peraí, vamos beber um soco Hum Não sou mole assim não, gente É que hoje eu tô sensível, sabe? Ah, é que ele foi muito especial, né, Lu? Na tua vida, né? E parece que você perde, né? Uma parte de você, né? Perde E como foi o sonho com ele? E ele foi de um jeito tão besta Que eu sempre falo Gente, pra quê? Ele corria muito, né? De carro Sempre correu muito E eu sempre falava pra ele Preto, não corre, não corre Aí ele falava Ai, o dia que eu bater vai ser uma só E foi dito e feito Primeiro que as palavras têm força, né? Tem Morreu com 34 anos, lindíssimo Né? E corria demais Por exemplo, ele saia de Santo André Pra ir pra Indaiatuba Isso de moto ou de carro? Do que desse na mão dele Mas quando ele morreu, ele tava... Ele tava em alta velocidade Mas de carro? De carro Ele tava em alta velocidade E aí ele... Eu nunca me aprofundei ao certo, né? Mas parece que ele fez besteira Tipo, ele foi pegar um trechinho ali Pra ganhar tempo e... Na hora que aconteceu o acidente, você sentiu? Quase morri, né? Na hora que aconteceu o acidente, você estava onde? Eu tava dormindo E você sentiu? Você que é tão espiritualista Não, não lembro Isso é engraçado, eu não lembro, né? Não lembro Eu morava com uma pessoa, né? Aí essa pessoa me acordou E ele me chamava de Maninha Aí ele falou Maninha, levanta Nós temos que ir pro hospital Seu irmão sofreu um acidente Aí eu falei Já falei pra ele Quem sabe agora ele aprende E comecei a xingar Aí ele Maninha, você não tá entendendo Seu irmão morreu Aí eu não ouvia o morreu Entendi Aí ela caiu minha ficha Nossa, eu fiz um escândalo Aí chamaram a polícia Achando que o meu ex tava me batendo Até provar Porque eu fiz um escândalo Acho que eu acordei o prédio Então foi muito difícil Muito difícil E assim, eu nunca gostei de ver ninguém no caixão, né? Sim Tanto que o Zé Bonitinho Que era um amigo meu Um irmão mesmo Nossa Depois que eu vi meu irmão no caixão E eu fiquei com aquela cena Pro resto da vida Eu falei Eu falei Não vejo mais ninguém no caixão Não vi mais ninguém Perdi pessoas que eu amava Mas eu não quis ver mais Porque aquela cena E você teve que segurar a barra sozinha, né? Com a tua família, né? De... Depois do amorto dele, né? Você Também Ele te ajudava em muitas coisas, né? Ah, ele teve um período Que ele viajava muito comigo Ele ia pros shows Eu fazia show em muitos lugares Assim que as vezes as pessoas Não tinham coragem de ir Eu tinha Eu ia mesmo E eu ia porque ele tava junto E chegava lá A mulherada ficava louca com ele Louca, louca, louca com ele Chegava lá Às vezes eu tinha que fazer a segurança dele, né? Então a gente teve um momento bem legal, assim A gente teve a infância juntos Porque ele quebrava todas as minhas bonecas Eu ficava louca da vida Aí a gente, por motivos, né? A gente se separou Passamos da pré-adolescência Até eu ficar já famosa Porque daí eu contratei um detetive Pra encontrá-lo E depois que a gente voltou a se encontrar A gente não se... A gente sempre tava junto Então você... Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.